De volta ao segundo bloco do Esporte Guarai, é o seguinte, vamos falar de coisa boa, pizzaria Della Costa, 18 anos no mercado e quando a empresa está há quase duas décadas é sinônimo de qualidade, bom atendimento, são mais de 20 sabores de pizzas com bordas recheadas, todas assadas no forno a lenha, o diferencial da Della Costa é isso, quem não gosta de uma boa pizza assada no forno a lenha, um parquinho de diversão para a criança ficar brincando ali enquanto você reúne sua família, seus amigos, principalmente nesse mês de dezembro que é mês de confraternizações e tudo bem localizado, pertinho de você e a pizzaria Della Costa está com uma super promoção, pizzas fit a partir de R$ 24,90 com 5 sabores especiais e pizzas prime a partir de R$ 34,90 com 7 sabores especiais, tudo isso bem localizado ali na avenida Daniel de Latouche, no Parque Xalom, naquele posto ali pertinho, anexo ali a Chopana, pizzaria Della Costa, a melhor pizza da ilha, rapaz. Traz para cá agora, que vamos falar agora de quem? Vamos falar agora do Motoclube de São Luís, hein? É, rapaz, o torcedor que esperava ver a sua equipe fazer o primeiro amistoso visando a temporada de 2019, não pôde, tudo isso por causa das fortes chuvas que caíram na cidade de São Mateus, temos aí algumas fotos aí da situação do estádio em volta do estádio e também do gramado, o Motoclube de São Luís que se deslocou na manhã deste sábado para a cidade de São Mateus, mas choveu bastante praticamente o dia todo, inclusive a delegação do Motoclube foi até o estádio, mas juntamente com o trio de arbitragem e também com a equipe local do Juventude, se achou por bem cancelar o jogo amistoso que ficou marcado para o próximo sábado, devido ao estado do gramado e também devido, quem sabe, até o risco de algum jogador se lesionar, então infelizmente não teve condições de ser realizado esse primeiro amistoso do Motoclube sobre o comando do Wallace Lemos, inclusive o Wallace Lemos que definiu a equipe titular, acho que se nós estivermos aqui, pode colocar aqui na tela, só para o torcedor do Motoclube ficar ciente de qual é o time titular que iria iniciar o jogo no próximo sábado, mas vai ficar para o outro fim de semana, com o Vitor Paiva, a única dúvida que ele tinha era no gol, Vitor Paiva que foi seu jogador na equipe do River do Piauí, confirmado como goleiro titular, uma linha de quatro com o Diego Renan na lateral direita, os dois zagueiros Lucas Dias, o Alisson e o lateral esquerdo Matheus Mendes, aí uma linha de dois volantes com o Nailson e o Hulk e uma linha de três jogadores com o Juninho Arcanjo, mais centralizado como articulador das jogadas, Marcio Diogo pelo lado esquerdo, o El Carlos pelo lado direito e mais centralizado como homem de referência, o Danilo Galvão, essa era a equipe que iria enfrentar a equipe do Juventude de São Mateus no sábado lá no interior, mas devido às fortes chuvas foi cancelado o amistoso, time retornou para São Luís, descansou, iniciou os treinamentos já nesta segunda-feira, visando aí esse amistoso do próximo tal de semana e também a preparação para a temporada de 2019, lembrando que o Motoclube vai estrear dia 20 de janeiro, lá na cidade de Pinheiro, rapaz, então torcedor motense aí na expectativa. Saindo agora do Motoclube de São Luís, vamos falar agora de beat soccer. E rapaz, olha, na etapa de Tutóia só deu o time da cidade, tanto no masculino quanto no feminino, no masculino a equipe venceu por 10x2 a final diante de Paulino Neves, se tivermos a foto pode colocar, não temos, né? Mas lembrando que tanto Tutóia quanto Paulino Neves já estão classificados para a fase final que será realizada aqui na cidade de São Luís, a equipe de Tutóia, que era a equipe da casa, com o Eldin, com o Datinha, realmente com os jogadores aí da seleção maranhense de futebol, não teve dificuldade de vencer a equipe de Paulino Neves. E na final feminina, na final feminina, Tutóia também venceu o Paulino Neves por 5x2, invicto a equipe da cidade mandante dessa fase do campeonato maranhense. Então, parabéns à equipe de Tutóia, tanto masculino e feminino. Lembrando que a próxima etapa, a sétima etapa do campeonato maranhense masculino, começará nesta quarta-feira na cidade de Imperatriz, onde se classificarão mais duas equipes para a fase final. Esse é o beat soccer maranhense fazendo sucesso. Por onde passa nas areias no Brasil faz sucesso. Tanto que nós temos o nosso craque da Tinha como um dos melhores jogadores e um dos principais da seleção brasileira. E a final do campeonato maranhense, claro que cada etapa, nós já estamos indo para a sétima, e cada etapa se classifica dois, o campeão e o vice. Então, nós já temos 12 equipes classificadas, com mais duas agora da etapa de Imperatriz, chegará-se ao número de 14. E em janeiro, aqui em São Luís, na Arenas Domingo Leal, ali na Lagoa da Jansen, será disputado o título maranhense de 2018, rapaz! E aí, o Esporte Guará está sensacional hoje, segunda-feira. Temos que amanhecer com alegria, com disposição. Vai para o intervalo, mas daqui a pouco tem muito mais. Não sai daí!